No Vale do Aço, policiais militares foram acionados no Hospital Márcio Cunha para atendimento a um suposto estupro de vulnerável. A vítima é uma menina de 4 anos de idade. A descoberta foi feita por uma pessoa da família. Foi isso, Gisele? Alguém da família que descobriu? É isso? Pois é, Nico, olha só, essa situação foi descoberta pela tia da criança durante o banho. A menina queixou-se de dores fortes nas partes íntimas e por isso levou a sobrinha para o hospital. Márcio Cunha, isso porque a mãe e o pai da criança não estão em Ipatinga, não estavam no momento em Ipatinga. Chegando no hospital Márcio Cunha, a própria criança, isso de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a própria criança contou que foi o pai dela quem teria colocado os dedos nas partes íntimas da criança. Só que este pai, de acordo com o que foi apurado até o momento, ele não se encontra na região, ele mora na cidade de Fortaleza e teria vindo até a região passar uma semana aqui e já foi embora para o Ceará no último sábado. Agora o caso será investigado, Nico. É isso que Gisele, é o que está na ocorrência aí na equipe. É o pai da criança que é acusado desse abuso, criança de 4 anos. É, mas a polícia vai atrás, né? Vai atrás para ouvi-lo sobre isso, né? A acusação é gravíssima. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.